Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um kit que eu comprei lá na Shopee de feltragem eu estive analisando ele, é basicamente como se fosse aí pra quem está iniciando agora, mas se você não tá, mas é bom que você vai ter várias corzinhas mas eu acho que pra iniciante esse kit é perfeito e assim você vai tomar a decisão se é esse o tipo de artesanato, se você quer fazer mesmo ou não vou tá abrindo aqui o pacote e vou tirar tudo que tem dentro olha, vamos começar pela embalagem que eu achei bem legal, ela é bem grossinha, então dá pra continuar guardando todas essas coisas ou até mesmo colocar aí um dos nossos bichinhos que nós sempre faz aí aqui dentro, eu gosto muito dessas sacolinhas bom, vamos começar então por parte, vamos começar aqui com a base, ela é feita aqui, olha, de isopor um isopor bem diferente de isopor daqueles de bolinha, né, que protege as coisas, ele é bem durinho e é um tamanho assim razoável, não é muito grande não, e é bem grossinho, olha vamos começar então pelas cores, veio muitas cores, bastante cores é, lá no site tem várias gramas que você pode selecionar, né, eu selecionei a que vinha menos vou estar colocando pra vocês aqui, é, na frente, porque eu não vou lembrar se era 5 gramas era bem pouquinho que eu pedi mesmo, viu, não era muita coisa mesmo não é, mas tem mais gramas lá e eu pedi essa quantidade, olha, vem todas essas cores aqui que vocês podem imaginar, veio bastante cores, tá vendo, bastante vou abrir um aqui aleatório pra gente ver na mão quanto que vem, ó desse jeito aqui, ó é, dá pra fazer aí algum bichinho, usar essa cor pra algum detalhe bem gostosinha, a lã é muito boa mas como vocês podem ver, ela não é, não é toda, ela não é comprida a ponto de você utilizar bastante ela, ó, pode ver que ela não veio inteira não, ó, tá vendo, ela não vem inteira mas, dá pra você utilizar é, pra alguns detalhes, dependendo do que você for fazer então, ela vem aqui, essa quantidade que vocês viram, tá vendo vem nesses saquinhos, tudo separadinho também vem esse protetor aqui dos nossos dedos ó, vem um aqui pro indicador e um aqui pro dedão, né gostei também bastante então, no caso, eu vou utilizar esse daqui, né, nessa mão não vou utilizar nessa, porque essa aqui eu vou tá né, utilizando a agulha então, eu vou utilizar nessa daqui né, pra fazer alguma coisa mas são aí os protetores de dedo ele é aquele couro sintético tá vendo, ó pode ver aqui dentro, olha bem, bem couro sintético mesmo com o tempo, isso daqui ele vai descascando, tá é super normal mas, já protege um pouco aí os dedos, né veio aqui também, olha essa base eu achei um tudo, essa base ela já vem até com uma agulha dentro aí, ó, você só coloca a agulha agora vira ela do outro lado pega esse, ó e pronto tá vendo? muito bom, né e aí, depois, na hora de guardar você vira ela pra cá e coloca a agulha aqui dentro e ela fica aqui protegida é uma madeirinha muito gostosinha de segurar veio também esta caixinha aqui com várias agulhas de feltragem inclusive ela tem vários tamanhos tá ó ela tem esses menores ela vem esse tamanho aqui e esses aqui que já são outros tamanhos tá vendo? então ela tem vários tamanhos de agulha pra cada tipo de coisa ó, essa daqui, por exemplo ela é mais grosseira grosseira quando a gente fala quando ela vai pegar mais o trabalho e ficar mais né essa aqui já é mais fina e essa aqui, ó é menorzinha tá vendo? então vem bastante agulhas e lembrando que elas quebram muito fácil principalmente quando a gente está iniciando a gente tem a tendência de quebrar ela mais fácil e tomei muito cuidado que pra essa agulha entrar no seu dedo é muito fácil já aconteceu isso comigo no início que eu iniciei eu tinha umas dessas bem fininhas que essa aqui é mais grossa tinha essas bem fininhas e ela varou um pedacinho assim, ó ela entrou um pedacinho bem aqui e varou do outro lado então vocês tem que tomar muito cuidado por isso que é bom utilizar isso daqui mas vem o kit praticamente completo e o bom que vem nessa caixinha que assim você tem onde guardar as suas agulhas mas também se você comprar um outro tipo de kit não vinha esse monte de agulha ou essa caixinha você pode estar utilizando esses potinhos aqui, ó vocês podem estar utilizando um potinho desse de M&M que cabe a agulha aqui tranquilamente no caso aqui é o meu lixinho né essas agulhas aqui elas quebraram então eu sempre deixo aqui pra mim descartar no local adequado depois mas se você não tem esses potinhos pode estar usando um desses também vem essa cola aqui de silicone que vai ajudar você aí nos pequenos trabalhos que você vai fazer utilizando esse kit eu já vou dizer porque olha só que legal que vem esse kit ele vem alguns acessórios que é pra você tá fazendo aí é alguns chaveiros vou colocar aqui em cima pra vocês poderem tá vendo, ó vem dois desse daqui olha estilo chaveirinho de celular vem um guiso vem aqui dois olhos pra você fazer algum bichinho vem também esses acessórios aqui que é pra brinco mas também serve pra chaveiro eu já fiz brinco utilizando essas ferramentas porque eu também faço brincos aqui então eu já comprei esses assim pra fazer brinco e dar super certo então vocês também podem fazer bichinhos utilizando esse aqui fazendo brincos tá olha tem esses outros modelos aqui tudo pra fazer chaveiro e tem esses aqui também olha também dá pra você estar utilizando esse acessório aqui olha como olhinho do seu bichinho tá vendo que bonitinho então temos dois tipos de olhinho esse e esse modelo aqui e vem aqui essas argolinhas que é pra você poder estar utilizando na hora de você fazer os seus chaveiros ou até mesmo seu brinco viu que legal então através desses acessórios dá pra vocês fazer várias coisas e olha só que legal vem bastante cor então vocês podem treinar bastante eu gostei desse kit eu acho que vale a pena porque vem muitas cores você pode comprar o tanto de grama que você desejar vem várias agulhas ainda vem silicone ainda vem essas coisas aqui vem a base o protetor de dedo eu acho que vale a pena sim eu compraria de novo não compraria de novo porque eu já tenho aqui um monte de lã mas se eu fosse iniciante eu compraria compraria e aconselho vocês a comprarem agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês os meus sem ser esse kit aqui vou mostrar pra vocês as coisas que eu tenho já de kit que eu mesma fiz sozinha então eu comprei aqui uma escovinha dessa que na verdade pente os nossos bichinhos nossos amiguinhos que são os cachorros ou os gatos mas eu comprei um desse pequeno que a gente sempre acaba utilizando comprei também um suporte desse pra furar pra poder tá colocando o olhinho eu comprei esse daqui olha ele já vem desse jeito inclusive ele já é até colado eu já tentei tirar ele aqui algumas vezes eu não consegui mas é agulha de feltragem já vem nesse suportezinho eu também tenho várias outras agulhas já mas algumas já andaram quebrando mas eu ainda tenho algumas aqui também comprei esse pincel porque as vezes eu quero fazer o bigode dos gatinhos então eu pego um pedacinho desses cabelinhos aqui do pincel pra poder tá fazendo os pelinhos os bigodinhos dos bichinhos também é muito importante vocês ter essas agulhas aqui olha porque elas são importantes vocês vão utilizar bastante pra poder tá prendendo a peça que vocês estiverem fazendo então é muito importante vocês ter isso também é importante vocês ter aí alguns pedaços de feltro pra poder tá colocando na base de vocês pra poder tá começando o trabalhinho e vamos falar aqui dos feltros que eu chamo de lã escovada porque basicamente é uma lã escovada eu compro bastante dessa marca aqui da pinguim não é publi mas eu posso dizer que é uma das lãs melhores que eu já comprei é esse daqui da pinguim e ela custa baratinho em alguns lugares custa 10 outras 11 mas não passa desse valor então essas são as lãs que eu utilizo dessa marca mas vocês podem estar utilizando qualquer outra eu também tenho bastante de régua essas coisas redondas que às vezes nos trabalhos eu preciso para poder iniciar a minha base essa cola é uma das colas que eu mais uso eu não uso cola mesmo de silicone quente só essa aqui fria que eu acho que é melhor já uso uma tesoura boa para todas as coisas e olhos de vários tamanhos que vocês também sempre vão estar precisando e também eu utilizo aqui essa base gente isso aqui é gigante olha isso aqui isso daqui era de um colchão velho mas vocês também podem estar comprando um pedaço desse nessas lojas lojas não né é lojas né esses lugares sabe que consertam sofá eles vendem bastante sofados desse eles tem lá e eles vendem você pode pedir um pedaço eles vendem e eu adquiri esse daqui e esse daqui tá vendo que eu falei para vocês que era para ter um desse daqui então esse daqui eu coloco aqui olha eu coloco aqui porque é a minha base para não poder fazer as minhas coisas aqui ele já é um padrão como vocês podem ver aqui a orelha do meu gatinho aqui é a base do rosto dele aqui os pelos e onde eu tenho que fixar aqui as orelhas dele já dobradinha tá vendo mas qualquer outro bichinho que eu fizer eu vou ter uma base dessa então eu tenho vários paninhos desse para cada tipo de bichinho que eu fizer sempre tenho é assim que eu faço as minhas feltragens mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor tá bom viu que legal eu tenho esse daqui eu vou dizer por quê porque esse daqui eu sento no sofá então fica mais fácil para mim fazer meu trabalho né porque eu não fico aqui aqui é somente para fazer meus vídeos e guardar as minhas coisas de artesanato né então aqui eu não esses negócios eu prefiro ficar lá na sala fazendo as minhas coisas de boa então por isso que eu uso esse gigante mas às vezes quando eu quero fazer aqui aí eu já tenho outro menorzinho que simplesmente eu sento aqui e fico fazendo e pode ser uma base menor mas lá no sofá eu prefiro esse que é maior e quero mostrar para vocês aqui esse gatinho que eu estou fazendo tá vendo eu ia terminar a orelhinha dele eu não terminei porque eu queria deixar para mostrar aqui para vocês e porque eu queria ensinar vocês também vou estar mostrando aqui ó na câmera aqui de cima tá vendo que lindo eu já fiz uma orelhinha pode ver que ela está dobradinha ele é de lado mesmo o rostinho dele é um pouquinho de lado ó que bonitinho tá vendo aqui os pelinhos eu ainda não terminei essas partes daqui e deixei aqui somente para vocês verem em questão da orelha porque eu quero ensinar vocês como está fazendo essa orelha mas é isso e esse aqui é um tipo de feltragem para quem ainda não tinha conhecido e para quem conhece e queria saber se esse kit valia a pena ou não eu acho que ele vale sim porque além de vir muitas cores que você pode utilizar nos seus bichinhos essas coisas bem pequenas tá vendo que nem por exemplo aquele narizinho uma coisa bem pequena eu acho que vale a pena vem várias cores inclusive eu vou estar deixando o link aqui embaixo para vocês que lá vende também só as feltragens ou seja só as lãs escovadas então você não há necessidade de você comprar o kit inteiro a necessidade que você quiser e acaba saindo até mais barato então se você já tiver tudo isso que nem eu aqui aí você não precisa comprar o kit completo né compra só só os feltros mesmo só as feltragens e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se gostou não esquece de deixar aquele super like se inscreva no canal se ainda não é inscrito me siga também nas redes sociais que estarei deixando aqui na tela e na descrição do vídeo também beijos até logo tchauzinho ai não esquece deixa nos comentários para mim se vocês também fazem feltragem não esquece que aqui embaixo tem o link da minha lojinha aonde eu vendo vários amigurumis lá que eu já fiz aqui no canal beijos esses vídeos que estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir e aí qual será o próximo da sua lista tchau 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 tchau